Ainda na dúvida sobre o significado de apanágio... Como? Apanágio. Tenho nem ideia. O que é, não? Apanágio. Coisa de comida. Como se fosse a teridade de até o aeroporto, alguma coisa assim, não? Sei não, eu sou estrangeira. TV Justiça, a gente tem cara de alguma coisa de seara, não vou ter nem nação mesmo do que é. A explicação você confere agora com o professor Toguinha. Dentre os vários significados, o termo apanágio pode ser entendido como característica ou qualidade. No mundo jurídico, geralmente é utilizado no sentido de propriedade ou atributo.